Olha, o estado de Goiás passou o domingo coberto por uma densa fumaça. Em alguns pontos, essa fumaça ainda veio acompanhada de poeira e fuligem. A falta de visibilidade provocou o cancelamento de aterrissagens e decolagens no aeroporto Santa de Noveva. Nayara Moura mostra tudo pra gente. Ao abrir a janela no domingo cedinho, os goianos se depararam com a cidade encoberta de fumaça. Os registros vieram de várias regiões de Goiânia, de Aparecida e da zona rural. O cheiro de fumaça também era forte. O sol tentava brilhar, mas a fumaça densa impedia, deixando a paisagem com um clima de deserto. A impressão é que havia algum incêndio em volta, mas segundo o Corpo de Bombeiros, não havia registro de incêndio em vegetação na região metropolitana de Goiânia no domingo, apenas no sábado. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, isso aconteceu devido ao avanço de uma frente fria, que ocorreu de sábado para domingo e mudou o fluxo de ventos no país. Um fluxo que está vindo tanto da região norte do país, com fumaça proveniente lá na região amazônica, como também a fumaça proveniente ali que ocorreu nesses últimos dias no estado de São Paulo. Então, a frente fria se encarregou de mudar esse fluxo e agora nós temos um fluxo de vento, trazendo fumaça da região norte do país, como também da região sudeste do país, e juntando também com a fumaça que está proveniente das queimadas aqui no estado de Goiás. Então, nós acordamos hoje com o ar praticamente na escala inaceitável aqui no estado de Goiás. E a fumaça que tomou conta da Grande Goiânia impactou no funcionamento do aeroporto. Pelo menos oito voos foram cancelados no domingo de manhã. Em nota, a empresa que administra o Aeroporto Internacional disse que o local continuou operando, mas com baixa visibilidade. O seu Orlando é taxista e veio de Caldas Novas para buscar um passageiro que vinha de Campinas. O avião até chegou perto de Goiânia, mas não pôde descer. Voltou para São Paulo. Voltou para Campinas, ia chegar aqui 9h50. Quando eu cheguei aqui, olhei, estava escrito que ia chegar 10h20, 10h26. Deu 10h26 nada, deu 11h nada. Aí eu perguntei para os caras, ele falou não, ele voltou. A previsão é que essa fumaça dure mais dois dias em todo o estado. Infelizmente, ainda, por enquanto, para os próximos dois dias, de modo gradativo, temos que esperar essa frente fria avançar para o oceano e depois, para esse fluxo de vento ir dando conta de dispersar sim toda essa fumaça que está sobre o estado de Goiás, principalmente de Anápolis, ele aqui para baixo, de Anápolis, Goiânia, Intumbiara, Catalão, outros municípios mineiros. Então, vários municípios de Jatai e Rio Verde sendo acometidos pela essa densa fumaça. Infelizmente, é uma situação que vai piorar muito a saúde da nossa população.